A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, está bem, está bem. Ah, já posso ver. Está viste? Moçambique? Já viste este aqui? Já viste este aqui? Aê lá. Estás a ver o que algo? Estás a ver o... O chapéu? Eu tenho, eu tenho. Aquilo é super velho, claro, mas eu também tenho lá o outro. Eu tenho lá o cinzento. E também tenho aquela camisa azul e tudo, o oficial mesmo. É super homem. Isto aqui também. Olha aqui estes. Isto é pritão? Já tens lá muitos. Já fazes coleção, não é Aldo? É Aldo. É assim que te volte tanto, já viste? Eu tenho a minha olho e tu tens essa coisa assim. É muito disso. Tu costumas ter mais destes, não é? Estes costumas ter sempre, não é? Sim, tem muitos. Não, esta é preta. Esta é preta. Esta é preta. Esta aqui é azul. Esta é a camisa. Boa tarde. 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 Ela não é outsider, ela é inside. Olha aí, Eduardo. É, isso aí é um coiso para tu pôr-se ela em liça quente. Então, agora fazem bolhas espetaculares. Então, terra da cortiça, descobriram? Tu sabes quem é a mulher mais rica de Portugal? Está no número não sei quantos da Forbes? Portuguesa é ela, é a filha do Amorim. É a filha do Amorim. Então, o pai faleceu. Não quer mais? Não, amor, já chega. A gente comprou um algarve, lembra-se? Não é? Não. Muitas já estão todas iguais. Tu já viste isto aqui? Tem coisas muito giras. Estás a ver? Vem cá, a ver isto? Mas eu até pensava que era o Zeb, mas não. Deve ser aquele, aquele também bem muito falado do Sporting, o antigo, se tu queres mais alto tu não consegues ler Eu não estou consciente, Sporting, Sporting Clube Qual é o teu clube Aldo? Benfica Estamos a perder 1 a 0 pelo Sporting da Covilhães És Benfica também? Eu sou O último jogo foi 4 a 0 Foi contra o 1 É, mas isso foi que? Isso foi antes Não, foi agora na segunda passada A segunda passada já passou Augusta Ah Ela é toda, ela é toda... Já passou Acho que foi o último jogo deles Tu tens a loja aqui e a loja ali também, é? É? Tem um patrão Não é, mas tens a loja aqui e ali também, é? Tens que olhar por tudo Assim está complicado Olhar por uma loja e para a outra, é? Não, não, não Ui, agora o filho de Xavier Está complicado, está É olhar para as duas lojas e já vemos tempo Entra 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 Ok, vamos lá Obrigada 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 Obrigada, como é que te amas? Fabi Obrigada, obrigada Obrigada Temos um bicicl BH Vale, todos os céus? É isso daí É isso lá Em frage Obrigada. 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 Deve ser boa hoje. 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 De ser boa hoje.